Estamos de volta com o Vale Urgente, é hora de falar de tranquilidade, né? Tranquilidade e segurança para você que quer viajar. E a segurança é o que todos nós queremos, né? E hoje a gente tem aqui a presença da Lívia, a Lívia que vem no lugar do Bruno. Melhor a Lívia do que o Bruno. Seja bem-vindo, viu, Lívia? Obrigada, Tony. A Lívia vai falar para a gente das promoções da Top Car. E eu sempre falo, né, pneus, inclusive vou comprar uns pneus lá na Top Car por conta do preço acessível. Fala aí. Então, o pneu aro 13 a partir de R$ 187,90. O pneu aro 15, 14 a partir de R$ 217,90. Temos o pneu aro 15 a partir de R$ 237,90. E tudo isso em 10 vezes, sem juros, no cartão para você aproveitar. E é legal a gente falar disso aqui, né? E a Lívia concorda comigo, porque ela está lá para fazer essa promoção aí. Se você não conhece ainda o kit revisão para o carro 1.0, aproveite, viu? Correia dentada, mais limpeza de bico, alinhamento, balanceamento, óleo, filtro, pastilha de freio, tudo isso a partir de R$ 349 em até 10 vezes no cartão. 10 vezes no cartão, Lívia? 10 vezes no cartão. Parcelado para você, só não arruma o carro quem não quer, né? Você pode ligar no 0800-942-7800 ou tem o WhatsApp também, né? Tem o WhatsApp. O WhatsApp é 11-4003-7838. Aproveita, gente. E tem um sistema leve traz. Vocês vão buscar o carro na casa do cliente, leva para a Top Car e devolve depois. Exatamente. Muito bem. Aproveite, então, as promoções da Top Car. Obrigado, Lívia. Obrigada, você. E a gente continua aqui com o Vale Urgente. Está chovendo. Eu quero saber de você que está em casa aí. Mostra para nós aí. Você que está aí acompanhando o nosso programa. Estou aqui na 1. O pessoal está dormindo lá. Eu estou na 1, a galera aqui na 2, comendo linguiça. Põe o negócio aí, pô. Mostra aí. Está chovendo? Olha só, mandaram um vídeo aqui. A ventania não choveu ainda. E tem áudio aí, Koala? Tem? Se não tiver, manda aqui que eu solto daqui mesmo. Não sei como é que está lá. Boa tarde, Donny Blade. Boa tarde. Aqui é o Daniel, do Bosque dos Eucaliptos. Aqui na Zona Sul ainda não está chovendo. Mas já está ameaçando já. Inventando muito, né? Bem, olha. Está aqui, não está chovendo, não. Mas tudo é bem, viu? Se você quiser. Olha, e todo mundo provoca como vento isso aqui. Parabéns aí, a galera aí da produção. Já levantaram aqui imagens agora. Tem mais gente. Ao vivo isso aqui, hein? Ao vivo isso aqui? Sensacional, gente. Olha, estou gostando, hein? Está me animando agora. Ao vivo aqui essas imagens. Vamos lá para mais pessoas participando do programa. Boa tarde, Donny Blade. Sou o João Pão, morador do Majestic, Zona Leste de São José dos Campos. Estou aqui em casa, almoçando, curtindo o seu programa, O Vale Urgente. Oi? Aqui no Majestic, não está chovendo ainda não. Está bom. Você está numa brisa danada, hein? Está mudando para o tempo. Está mudando para o chovo. Está bom, está bom. Não vamos insistir muito aí. Você está numa brisa danada, hein, meu velho? Hein? O Azuzo vem aqui, aí nem choveu ainda. Está certo. Que brisa é essa, hein? Nós sempre falamos aqui no programa Vale Urgente sobre criminalidade. E é isso que eu quero destacar aqui no programa. A criminalidade, gente, é algo sensacional quando a polícia vai lá e baixa a borracha no lombo dos caras. Ah, mas eu gosto de ser criminoso. Ah, é ótimo, é sensacional para você quando você começa a levar as borrachadas. E detalhe, hein, agora em Caçapava tem um delegado com vontade de trabalhar e de mudar a história de Caçapava, segundo ele. Polícia Civil agiu com força lá no Pinos do Iriguaçu. E olha só o resultado da apreensão. O doutor está na linha já? Se não estiver na linha ainda, né, para a gente falar com ele, a gente pode mostrar aqui já, olha só a quantidade de droga que o doutor Hugo Pereira de Castro apreendeu ontem. E isso foi planejado. O que tem de gente envolvida com o tráfico de drogas, gente, você não tem noção. Às vezes você fala, mas como é que acontece, né, do tráfico de drogas dominar tudo? Ninguém vê isso. Vê é que muitos estão atrelados. Está entendendo o que eu estou falando? O doutor Hugo Pereira de Castro vai mudar essa história. Coloca aqui o vídeo, doutor, indo lá para o Pinos do Iriguaçu. A operação aqui no Pinos, gente. É, várias pessoas presas aqui. Tolerância zero contra o tráfico. Tá? Hoje, pegamos de pá aqui, pegamos bastante gente hoje. E nós vamos continuar batendo forte, batendo forte no tráfico aqui. Gente, é operação policial agora, quinta-feira, meio dia e meio aqui no Pinos. Perseguição aqui aos traficantes aqui. Tolerância zero. Tolerância zero contra os vagabundos aqui no Pinos. E é dessa forma mesmo que tem que combater a criminalidade, viu? Quando eu falo aqui, e eu gosto, quando o delegado, quando o policial vai para cima, com vontade, gente. Não adianta ficar alisando o vagabundo. Tem que colocar para derreter mesmo. O doutor está ao vivo com a gente. Deixa a imagem aqui, isso aqui. Deixa aqui para nós, enquanto eu falo com o doutor Hugo Pereira de Castro, ao vivo. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Tony. Tudo tranquilo, graças a Deus. Está chovendo já por aí, onde o senhor está, doutor, ou ainda não? Tony, graças a Deus, ainda não. E graças a chuva não chegou, que temos outra cacetada aqui hoje. Acabamos de prender mais dois traficantes aqui, agora no almoço. Esse é o doutor Hugo. O senhor quer falar da ocorrência anterior? Vamos falar da anterior para a gente encerrar. E aí o senhor me fala dessa cacetada de agora, doutor. Como foi essa ocorrência aqui lá no Pinos do Iguaçu? Então, Tony, a gente está monitorando todo o tráfico na cidade de Catapava, né? A gente sabe dos problemas de tráfico e estamos batendo pesado. O objetivo é exterminar com o tráfico na região do Pinos e em outras regiões da cidade. A equipe está bem empenhada, está trabalhando 24 horas para combater esse crime maldito. E nós vamos pegar pesado, continuar batendo pesado, batendo pesado até devolver a Catapava para a população de bem. Parabéns, doutor. E como foi essa prisão agora? A informação exclusiva que o senhor está trazendo aqui para a gente, né? Como foi isso? Então, Tony, a gente está continuando umas investigações no tráfico em toda a cidade e absurdamente tem alguns vagabundos sem vergonha que fazem tráfico de drogas em área de lazer, onde tem criança andando de skate, onde tem pai com famílias, né? E hoje nós conseguimos ter dois canalhas fazendo tráfico de drogas próximo à pista de skate, ali próximo à rodoviária de Catapava. Já vão vê-lo só na seu quadrado. Já está no hotel Gradinha aqui. Parabéns. Então, com a presença do senhor em Catapava, quero ouvir do doutor Hugo Pereira de Castro. É tolerância zero, doutor, certo? É isso aí, Tony. É tolerância zero contra a vagabundagem. Aqui vagabundo não se cria. Ainda vamos ensinar isso para eles. Obrigado, doutor. Boa sorte. Estamos aqui para divulgar o bom trabalho da polícia. Bom, agora é hora da gente falar da Clínica Médica Consulta do Povo. E você pode ter certeza que a saúde está em primeiro lugar, né? Sempre, sempre está em primeiro lugar. E é por essa razão que a consulta do povo redobrou a atenção e os cuidados, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. A biossegurança está presente em todos os ambientes da clínica para você ser atendido com muita tranquilidade. Os profissionais da consulta do povo estão devidamente parlamentado, capacitado, preparado para atender você e toda a sua família. Consultas médicas, odontológicas, exames, com toda a segurança para você continuar o seu tratamento, viu? Então priorize sua saúde e de seus familiares. Clínica Médica Consulta do Povo está sempre com você. Está na hora do intervalo e a chuva está chegando, hein? Eu deixei o vidro do carro aberto. E agora, senhoras e senhores, imagens ao vivo. A gente volta já já, depois do intervalo. Não saia daí. A gente volta já, depois do intervalo. 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 Obrigado.